Galera, a gente tá acostumado a ver vários jogos AAA fracassando, saindo todo bugado, ou tendo algum problema interno, e por vários outros motivos. E o que vocês estão acostumados a ver no YouTube, geralmente é jogos ali que tão com alto orçamento, que floparam, jogos que hyparam muito e floparam, etc. Mas hoje eu vou trazer algo diferente pra vocês, jogos de anime que deram errado, ou seja, floparam. Todos os jogos dessa lista, galera, eles já davam sinais que tinha algo errado com eles. Só que quando cada um deles foi lançado, a situação se provou pior do que muitos fãs esperavam. Espero que vocês gostem desse vídeo, e vamos lá! Começando a lista dos jogos aqui com Sword Art Online Alicization Liquors. É, galera, infelizmente esse daqui me dói no coração colocar nessa lista aqui, mas infelizmente ele foi o único jogo da franquia de jogos de Sword Art Online a sair com muitos, muitos problemas. Esse jogo aqui, galera, ele tinha sido marcado pra sair em 2019. Aí depois ele foi marcado pra sair em 2020. Depois de 2020 adiaram e colocaram pra uma outra data ali no meio do ano. E o que atrapalhou nesse jogo aqui foram vários fatores. Eles queriam lançar o jogo meio que junto com o anime do Sword Art Online Alicization, que tava pra voltar com a parte 2, War of Underworld. Eles quiseram utilizar uma engine lá que já tava dando problema no jogo, e mesmo assim quiseram forçar o jogo com ela. Eu não lembro qual engine foi específica agora, mas eu lembro que comentaram sobre isso. O jogo tinha muitas ideias grandiosas pros jogos de Sword Art Online, já que ele ia ser o primeiro que ia ter o mapa maior, já que se passa lá no Underworld, baseado no arco Alicization, o jogo ia ter o maior número de personagens jogáveis da franquia, a história ia ser a maior também, só que aí a pandemia atrapalhou no desenvolvimento do jogo, então vocês já viram, né? Quando o jogo foi lançado, galera, eu posso considerar pra vocês que Sword Art Online Alicization Liquors, lá em 2020, ele é meio que o Cyberpunk 2077 dos jogos de anime. No lançamento, esse jogo foi um caos, dando softlock, crashando em todas as plataformas. O jogo é extremamente pesado no PC até hoje, mesmo depois de várias correções. O jogo que saiu depois dele, em 2023, do Sword Art Online Last Recollection, é muito mais leve do que ele. A gameplay do jogo de combate, já que ele é um action RPG, teve alguns downgrades também. A modelagem dos personagens é até bonitinha, mas o cenário do jogo não casa com a modelagem dos personagens, então eles ficam completamente desconexos e o cenário é todo cagado e serrilhado até hoje. E como eu joguei esse jogo no PC, o PC é a versão que mais sofreu com esse jogo aqui, galera. Até o pessoal que tem PC forte sofreu na mão desse jogo. E o que eu fico triste, galera, é que é o seguinte, eu amo Sword Art Online, tanto o anime quanto os jogos, e saber que esse jogo, que tinha tanto potencial, saiu desse jeito aí, foi uma tristeza pra mim. Eu gravei série completa dele lá no meu canal de Sword Art Online, o Central Sword Art Online, gravei um monte de evento, gravei as DLCs grátis, gravei as DLCs pagas lá, mas é aquilo, né? É um jogo que teve muitas ideias boas, como eu falei, já que ele trouxe coisas boas de fato pra franquia, só que algumas mais execuções. Eu não preciso nem lembrar, mas eu devo citar aqui, porque é um defeito do jogo também, que o jogo também tinha problema até mesmo no modo online, já que ele meio que tava apagando o save das pessoas lá no lançamento em 2020, e o jogo com aqueles momentos de visual novel de diálogos, ele não sabia dosar muito bem. Ele colocava às vezes momentos de 40 minutos, momentos de uma hora e pouco, que você não tinha como parar pra salvar, pra depois seguir no jogo. Você era obrigado a terminar quando você começou. Caso você desligasse o console ou caísse energia, você ia ter que voltar toda a leitura da parte visual novel do jogo de novo. Então é um jogo aqui que eu coloco aqui com muita dor no coração, porque infelizmente ele realmente saiu todo cagado. Hoje em dia ele é mais jogável, mas nem tudo foi 100% resolvido. Continua um jogo mal polido e com alguns bugs aqui e ali. Dessa lista que eu tô colocando no vídeo, galera, ele é o jogo que é o menos pior, eu vou dizer assim, porque ele tem uma história boa e ele tem muito conteúdo também. Ele tem até mais conteúdo do jogo que saiu em 2023. Só que ainda assim o jogo não se salva por isso. E se preparem que depois dele aqui no vídeo é mais pedrada que vai aparecer, viu? É uma pedrada atrás da outra. Aí, pra galera que fala que eu sou fanboy de Sword Art Online, tá aí, ó, eu tô falando mal de Sword Art Online. Eu tenho uma reanálise do jogo lá no central Sword Art Online, pra quem quiser dar uma olhada em todos os problemas que eu tive com esse jogo no lançamento, eu detalhei melhor lá na análise dele. Fica aí a recomendação. Outra pedrada aqui da lista que eu posso colocar pra vocês é o tão falado e polêmico Jump Force. O Jump Force foi um jogo criado pela Bandai pra ele comemorar os 50 anos da Shonen Jump. E vocês sabem, a Shonen Jump é famosa por ter tido vários mangás famosos que se espalharam pelo mundo ao passar dos danos. Naruto, Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, Bleach, e entre muitos outros mangás shonen que fizeram sucesso pelo mundo. E assim, galera, a ideia do jogo era ser um Battle Arena 3D, né, o famoso Arena Fighter, que juntaria todos esses personagens pro pessoal meio que sair na mão lá no modo online. A ideia em si é boa, só que ela não foi 100% bem planejada. Já que desde o anúncio desse jogo aqui, a galera já tinha percebido algumas coisas estranhas com ele. Como seu gráfico esquisito, sua gameplay meio dura, a falta de expressão nos personagens, mas ainda assim o pessoal botava hype por causa dos personagens. O jogo saiu e... Bom, infelizmente foi um fracasso total. O jogo é completamente desbalanceado, ele teve vários bugs no lançamento, bug de loading, o jogo é mal feito nas animações, principalmente ali no modo história com o Freeza lá voando, lá com a perna toda dura. O modo história do jogo é chato, é ruim. Eu cheguei a dropar o modo história de tão chato que é. E a única coisa que funcionava nesse jogo de fato, e funciona até hoje pra quem tem o jogo comprado, é o modo online. O modo online dele, o servidor, a conexão contra os outros jogadores, sempre funcionou bem, desde a beta. Tanto é que se vocês olharem os vídeos antigos do canal, eu tenho vídeos aí jogando a beta do Jump Force, né, contra outros jogadores, insolando eles com o Wichigo do Bleach. E é aquilo, galera. Esse jogo, ele até deu um bom lucro pra Bandai, só que o jogo foi duramente criticado pelos fãs. Tanto é que o jogo agora já até saiu da loja, eles não tão nem vendendo mais. As minhas maiores críticas da Jump Force são as seguintes, galera. O modo história é muito chato, ele não te incentiva a continuar. Eles tinham potencial pra fazer uma história bem bacana, envolvendo todos esses personagens aí, mas meio que não quiseram fazer, fizeram uma coisa de qualquer jeito lá. E principalmente a minha maior crítica é o gráfico desse jogo, porque ele é muito feio, ele não combina com o jogo de anime. Eu não sei porquê que quiseram colocar um gráfico realista pra jogo de anime, eu não vejo sentido nenhum nisso daí. Quando é um negócio ali que é meio dosado e meio termo, como acontece, por exemplo, com Tales of Arise, mas que ele ainda assim tem mais cara de jogo de anime do que um jogo de anime realista, tudo bem. Até mesmo o novo jogo do Sword Art Online que vai sair, ele tá muito bem feitinho também graficamente. Agora, isso daqui que fizeram com o Jump Force, pelo amor de Deus, né? Não dá pra entender até hoje, velho. O engraçado é que o jogo que tinha saído antes dele, lá em 2014, o J-Stars Victory Versus, era um jogo muito mais divertido, tem muito mais cara de ser jogo anime também, e não tinha só colocado o personagem de Battle Shonen, já que ele tinha até a Lala do To Love Who no jogo como suporte. E o modo história era muito mais divertido também. Então, tipo, sei lá o que aconteceu aqui no desenvolvimento do Jump Force. É um jogo pra se esquecer que existiu, viu? Meu Deus. Ah, esse daqui vocês conhecem muito bem aí no início do ano. O jogo do Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen Cursed Clash. Esse daqui foi triste, viu, galera? Eu tenho análise aqui no canal, tá bom? Eu também tenho análise aqui do Jump Force, lá na época que saiu o jogo, beleza? Tá ali na playlist de análise. E assim, galera, o jogo do Jujutsu Kaisen, ele é um caso muito complicado de se comentar. Eu recebi o jogo da Bandai Brasil, fiz uma review de forma honesta. Ele é um jogo, galera, que assim, o gráfico dele é ok pra um jogo de anime, não sendo um bagulho tipo Jump Force, eu aceito. Só que o jogo do Jujutsu, ele praticamente não tem quase nada pra se fazer. Você tem lá o modo história, você tem lá o modo online de 2 contra 2, né, que a ideia do jogo é jogar online 2 contra 2, e você tem o modo de missão que você pode jogar com um amigo só. E pronto, acabou. É isso que você tem no jogo. O modo história dele é muito chato, totalmente arrastado, com luta chata, sem uma boss fight marcante. A história é contada com forma de slide, de prints do anime, bem ridículo. E o jogo tem um gameplay bem bagunçado, com uma câmera bem ruim também. Eu até acho que eles acertaram bem na trilha sonora ali, até mesmo nos cenários em si do jogo, mas caramba, mano, é muito potencial desperdiçado esse jogo aqui. E outra, galera, esse jogo nem era pra ser Arena Fighter, ele tinha que ter outro gênero aí, mas quiseram de novo tentar imitar o sucesso de Naruto Storm, e fizeram mais um Battle Arena. E deu no que deu, ele tá sendo considerado um dos piores jogos de anime aí, já feitos pela galera e pela crítica, né. E quem sai perdendo com tudo isso são os grandes fãs de Jujutsu Kaisy, que não mereciam um jogo desse aí. Parece que fizeram o jogo de qualquer jeito ali, só pra lançar, só pra ter algo ali, pra dar uma desculpa pra existir o jogo. E nos consoles, lembrando, ainda botaram o jogo por 300 reais. É, galera, não é fácil ser fã de uma obra aí, que acaba ganhando o jogo, né, um anime popular, e o jogo sair desse jeito aí. Fãs de Jujutsu, vocês entendem minha dor com Sword Art Online Alicization Liquors. Esse é um jogo que os fãs do Jujutsu jamais vão esquecer, mas não por ele ser incrível, e sim por ele ser um jogo extremamente ruim. Assim como o Gojo e o Itador enfrentam as maldições aí no anime, eles têm que exorcizar esse jogo, então dá fácil a humanidade, véi. Indo pro top 2 da lista aqui, o jogo do Nanatsu no Taizai. Nanatsu no Taizai, Knights of Britannia. Esse aqui, galera, eu não cheguei a jogar ele, tá bom, mas eu tenho amigos e conhecidos que jogaram o jogo, e caramba, véi, esse jogo aqui foi complicado, viu. Ele foi lançado em fevereiro de 2018, e prometia ali uma ação e aventura bem divertida, envolvendo os sete pecados capitais. Mas com o lançamento do jogo, se provou ser completamente diferente. E assim, galera, o relato de amigos e da galera que jogou, e lendo ali análises na internet também, bem feitinhas, né, sem dar hate gratuito, o negócio é o seguinte, esse jogo aqui, o gráfico dele poderia ser melhor, ele tem bastante serrilhado, os personagens não têm expressão direito, só tem apenas dois modos de jogo, que é o modo história e o online, não tem mais nada, ou seja, ele é um jogo que carece ali de conteúdo, a gameplay é travada, tem personagens ali que são meio desbalanceados, e que meio que não fazem sentido a maneira como funciona, tipo assim, tem personagens que são do tipo poder, que eles não correm, e tem os magos, só que os magos, se eles ficam sem mana, eles não atacam de qualquer maneira, e começam a apanhar de graça dos personagens que têm força. Tem também os personagens de tipo velocidade, que eles dão um teleporte praticamente instantâneo em qualquer oponente do jogo, e obviamente isso daí pode desbalancear qualquer luta do jogo, ainda mais se a pessoa souber spamar. Ou seja, um negócio totalmente bagunçado, desbalanceado, e que não faz sentido. A câmera do jogo também não se ajuda quando tem vários inimigos, a inteligência dos aliados também é terrível, e a história do jogo, ela segue o anime, só que até aí tem problema, já que a maioria das cenas que tem no jogo, é tudo sem dublagem, e só diálogo. Engraçado é que esse jogo aí, ele era pra ter aproveitado todo o hype que o Nanatsu tinha ainda naquela época ali de 2018, então, nossa, eu imagino a frustração que foi pros fãs de Nanatsu. Eu até curto Nanatsu, galera, eu assisti as duas primeiras temporadas, só que depois da terceira desandou total, então tipo, eu parei de ver logo nos primeiros episódios, com aquele sangue branco que virou meme. Então é mais um jogo aqui pra se esquecer, os fãs do Nanatsu não gostam muito de falar sobre esse jogo também, e eu imagino a galera que pagou full price nele. O jogo atualmente tá custando na PSN 250 reais, galera, e aí, quem se arrisca a pegar, hein? E por último, galera, pra encerrar o vídeo com chave de ouro, o jogo do One Punch Man. One Punch Man, a Hero Nobody Knows. Se eu pronunciei errado, me perdoem. O jogo foi lançado em 2020, e até hoje é uma má lembrança para os fãs de One Punch Man, pois ele é mais um caso de um jogo preguiçoso, um jogo mal polido, com mecânicas ali, mal feitas, e que não faz sentido ele ter sido lançado. Esse aqui, galera, eu também não joguei, mas, né, olhando gameplays, vendo relatos de amigos e da galera na internet, ele é o seguinte, a história do jogo é baseada na Season 1, e o personagem, a gente cria ele pro modo história do jogo. Até aí, tudo bem, tentaram fazer algo diferente, mas o resto em si não funciona. O jogo Malten Combos é basicamente um spam a botão quadrado e skill e só, não tem uma variedade grande ali. As expressões dos personagens criados é ridícula, e a movimentação também é travada. O gráfico do jogo não é lá dos melhores. O online em si dele era muito lagado e bem ruim de se jogar, todo mundo reclama disso. E a mecânica lá do Saitama não funciona direito, e quebra total o jogo. Já que pra quem jogou tá ligado como é que funciona, que você tem que esperar lá o Saitama aparecer, e se ele pegar e acertar o soco no teu oponente, fim de luta. Você ganha a luta praticamente às vezes sem fazer nada. Eu recebi relato de um amigo que a galera só ficava fugindo pra tentar ganhar tempo até o Saitama chegar, quando ele chegava, pum, acertou o soco, acabou. Então é bem ridículo, bem quebrado, bem mal feito. O One Punch Man a gente sabe que é um anime que ficou muito popular, a Madhouse fez a primeira temporada dele lá, mas desde então a obra não vem conseguindo atingir o mesmo ápice. Já que teve mudança de estúdio na segunda temporada, e ainda teve esse jogo aí que veio todo mal feito. A Season 3 já tá anunciada, vai ser do mesmo estúdio da Season 2, né, que é a JC Staff. A JC Staff fez um anime de Eden Zero muito bem feitinho, então eu acredito que ela pode tentar fazer algo diferente aí pros fãs. E os fãs esperam uma qualidade melhor pro anime, vamos ver, né? Galera, só uma coisa, eu até pensei em colocar aqui o Naruto Storm Connections, que foi lançado ano passado, só que só o título da minha análise já diz tudo, entre a diversão e a decepção. Então eu não vi necessidade de colocar ele aqui também. Não se bate em cachorro morto. Então quem quiser ver por que aquele Naruto Storm Connections flopou, dá uma olhada na minha análise. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, muito obrigado pra quem assistiu até aqui. E me digam aí o que vocês acharam, vocês sabiam que esses jogos tinham flopado desse jeito, e que tinham todos esses problemas? Se esse vídeo pegar uma boa média de views, eu faço uma parte 2 com mais jogos de animes que acabaram flopando. Já que como eu falei aí no início do vídeo, o que vocês mais veem no YouTube geralmente, é a galera falando ali de jogos que hyparam, jogos AAA que prometiam, e que acabaram flopando. Mas jogos de anime vocês não veem quase ninguém falando, então se quase ninguém fala, eu pego pra falar aqui. Comenta aí o que acharam, e vamos trocar uma ideia bacana. Valeu, gente. Até a próxima aí. Tchau, tchau.